No vídeo de hoje eu quero indicar pra você 5 atores coadjuvantes maravilhosos que eu adoro encontrar nos doramas. Anyeong namaya! Pois é, o tema de hoje é atores coadjuvantes. Esses atores que vou trazer aqui, talvez eles até já tenham aí alguns papeizinhos principais, mas eu pelo menos conheço mais eles com atores coadjuvantes. Vamos começar o vídeo então, e aí pra começar bonito você já vai deixar aquele like, não é mesmo? Que já vai fazer esse vídeo chegar em outras pessoas. Já vai aí também se inscrever no canal, porque estamos agora rumo a 100 mil. Acabamos de bater 50 mil, estamos rumo a 100 mil e não chegaremos lá se você não se inscrever. Então você, trate de se inscrever. Se você não sabe como, eu vou te explicar, é bem fácil. Se você tá me assistindo pelo celular, você clica nesse botãozinho na tela, e agora você clica aqui embaixo onde diz inscreva-se. Clica no sininho, clica na palavra todas e pronto, você vai receber todas as notificações do canal. Agora, se você tá me assistindo do computador, é mais fácil ainda. Basta rolar a página pra baixo e agora você vai clicar nesse botão de inscreva-se que tá aqui embaixo. E clicar no sininho. Pronto, você já tá inscrito no canal e tá ajudando a chegarmos a 100 mil inscritos. Já aproveita, pega o celular rapidinho, me segue lá no Instagram, onde eu faço o quê? As palhaçadas nos stories, dou dica de dorama, falo com vocês durante a semana. E agora vai vir o comercial, se você quiser pular, não tem problema não, pode pular o comercial e a gente vai finalmente começar esse vídeo. Primeiro ator que trago aqui é Ji Irju. Ji Irju nasceu dia 7 de novembro de 85. E ele tem muitos e muitos doramas em sua carreira já. Ele esteve em Monster, em Healy, em Temperature of Love, mas foi em A Fada do Levantamento de Peso, Kim Buk-ju, que ele teve mais sucesso. Foi quando ele ficou o mais conhecido do público coreano. O trabalho de Ji Irju que eu quero trazer aqui pra você é Age of Youth, primeira temporada. Você também acha esse dorama com o nome de Hello My Twenties. E não são versões não, tá? É exatamente o mesmo dorama, só que tem dois nomes. Tem Age of Youth e tem Hello My Twenties. O segundo ator coadjuvante que eu trago aqui é Kim Su-no. Kim Su-no nasceu dia 15 de setembro de 78. Ou seja, eu até poderia chamá-lo de Opa. Poderia, né? Mas não vou chamar, porque uma pessoa da minha idade chamando os outros de Opa é meio ridículo. Ele estreou em 2002 com o filme Emergency Act 19. E já esteve em Secret Garden, Man of Honor e Terminal. Um ótimo dorama com ele é Fight For My Way, onde ele faz o treinador e amigo do personagem do Pak So-Jun. Terceiro ator coadjuvante que trago aqui é Pakun. Pakun nasceu no dia 27 do 4 de 81. Ou seja, mais um Opa aí pra mim. Acostumada a interpretar homens fortes que combinam com seus traços duros e sérios, conheci Pakun em Descendentes do Sol. Mas foi no trabalho de Memórias de Arhambra onde Pakun conquistou aí o meu coração. Papel esse que é coadjuvante com a pegada de principal. E se o tema é coadjuvante com pegada de principal, trago aqui o quarto ator, que é quem? Ele, Kim In-sok. Exatamente, Kim In-sok é um mestre na área de coadjuvar quase como principal. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, tô deixando no card. Lá eu dou três indicações de ótimos doramas com o Kim In-sok. E aqui trago uma quarta indicação, que é o quê? Because This Is My First Life. E pra terminar, a gente vai falar do Yook Sun-jae. Yook Sun-jae nasceu no dia 2 de maio de 95 e é cantor. Sim, o menino é idol, ele é integrante do Bichoubi. Ele vira e mexe também apresenta vários programas na TV coreana. E claro, vira e mexe, ele também aparece aí num Doraminha. Há pouco tempo a gente falou sobre a personagem dele em Descendentes do Sol. Tá aqui no card a resenha do Dorama. Mas o papel que eu quero aqui ressaltar a indicação que faço para você ver Yook Sun-jae atuando é o quê? O vilarejo, o segredo de Akiara. Que também tem resenha aqui no canal, tá aqui no card. Vá assistir a resenha. E esses são os meus cinco atores coadjuvantes favoritos que eu gostaria aí que você conhecesse e apreciasse o trabalho deles. Que eles são realmente maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece aí de me deixar aquela curtida, de se inscrever no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Aproveita, compartilha esse vídeo aí com os amiguinhos. Joga no grupo do WhatsApp, joga no grupo da família. Grupo da família serve pra isso, pra gente jogar com ele. Joga lá no grupo da família e volte pra cá para novos vídeos todas as quartas e domingos às 7 horas da noite. Nádia na Paió! Joga lá no grupo da família e volte pra cá novos e volta pra cá.